Pessoal, notícia muito urgente. Nesta quinta-feira 20, o governador Cláudio Castro foi para cima do STF, especificamente ao ministro Edson Fachin. Então, em um despacho do ano passado, Edson Fachin determinou que o governo do Rio de Janeiro apresentasse um cronograma sobre a instalação de equipamento de gravação de áudio e vídeo nas fadas e viaturas de suas forças especiais, localizadas em áreas com os maiores índices de letalidade policial. É a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, que tramita no Supremo desde 2020 e é conhecida como a DPF das Favelas. Dentro desse processo, ministros do STF criaram uma série de restrições a operações policiais no Rio de Janeiro, que acabou aumentando, e muito, a criminalidade no Estado. Então, durante o Líder Brasil Conferência, que ocorre em Londres, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta quinta-feira 20, que não vai determinar a instalação de câmara de segurança em fada de policiais militares em áreas críticas. Para o chefe do Executivo Fluminense, se o Supremo Tribunal Federal quiser, ele obriga. Não serão ônus nas minhas costas. Então, o governador justificou que as imagens podem ser vazadas. Abre aspas. Não consigo conceber. Em um país onde nem o que a Suprema Corte diz que é segredo de justiça, as imagens são respeitadas. Imagina a imagem que coloca a vida do policial em risco. É a minha única divergência hoje. Não colocarei câmera onde meu policial corra risco de morte. Se a Suprema Corte quiser, ela obrigue a colocar. E esse não será o ônus nas minhas costas. Temos compromisso com a vida dos policiais, declarou o governador do Rio. Então, ao comentar as ações do governo estadual na área de segurança, Cláudio Castro citou a compra de 21 mil câmeras corporais, mas revelou que diverge em relação ao uso dos equipamentos durante as operações. Então, pessoal, se o STF quiser, ele obriga, diz Cláudio Castro sobre câmeras em PMs. Tchau, tchau. Tchau, tchau.